Fala, galera! Beleza? O que eu tô falando, Anofax? Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente jogando Minecraft UFC Primal, exatamente. Onde hoje temos alguns objetivos claros. Só a primeira coisa pra vocês estarem sabendo, esse vídeo tá sendo gravado em live. Então, se você quiser acompanhar as lives, fica ligado. Tem um link aí na descrição. É todo dia, de segunda a sexta, começando por volta das 5 da tarde. Então, esse aqui já tá sendo gravado em live. Essa live foi na segunda-feira. E a ideia do vídeo hoje é o seguinte. A gente precisa fazer algumas coisas. Primeiramente, o objetivo é fazer um bloomer. Bloomer é a fornalha que a gente vai usar pra mexer com minérios e metais. O que é muito importante. Pra fazer elas, são algumas etapas. Então, eu vou ter que fazer primeiro, ó. Eu tenho que conseguir todos esses recursos aqui, ó. Pra fazer isso. Clay é fácil. Ash é fácil. Flint Clay é mais ou menos. Eu não sei como é que usa esse soak pot ainda. E Slaked Slime também é alguma coisa com soak pot, tá ligado? Então, a gente vai ter que fazer esse soak em pot. Que não é muito difícil. Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer hoje. Outra coisa que eu descobri, me ensinaram, me devolveram os livrinhos aqui que eu tinha perdido. Eu morri antes de começar a gravar e tinha perdido. Só que eu morri por causa de bug. Aí, os caras me devolveram os livrinhos aqui. Aí, me falaram também que tem um processo diferente. Que é igual o processo de Terranha Filma Crash pra fazer Charcoal. Que é meio que você coloca ele e a gente vai testar isso hoje também. Pra gente ter mais Charcoal. Porque, realmente, esse processinho aqui do Charcoal é muito complexo. Vale a pena, eu acho. Mas ele é muito difícil, entendeu? Então, a ideia é justamente fazer tudo isso hoje. E tentar organizar a base, evoluir e fazer muita coisa. Eu quero sair com a Bloomerie hoje. Se eu não sair com a Bloomerie, vai dar ruim, tá ligado? Eu quero fazer muita coisa hoje. Então, beleza. É, vamos começar primeiro. Começar no começo. Vamos começar com o Charcoal primeiro. Eu só preciso ver um negócio. Como é que eu faço o Dirt? Pra fazer Dirt, eu consigo usar Slag e tal. Mas no Compact in Beam, eu consigo colocar oito Dirt Clump pra fazer uma Dirt. Então, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um outro Compact in Beam. Aproveitar que agora a gente tem Stone Kiln. Que fica mais fácil de fazer essas coisas. E lembrar agora que a gente consegue fazer de oito em oito, né? Porque eu não sabia disso no primeiro episódio. Então, agora eu sei que vai ser mais fácil. E depois, a gente já vai fazer o Socking Pot. Que não é muito difícil. Talvez eu faça até mais de um desses. Eu só preciso dessa Board. Board, eu tenho que cortar Slab aqui no coisa. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar... Eu tenho 20 desse aqui. Vou colocar 10 aqui. 10 aqui. Lembrando que eu posso usar tábua já. Vou colocar esses oito aqui pra cortar já, mano. Já a gente já faz oito Plank. Eu sei que eu vou usar bastante. E também, eu consigo fazer Slab normal de pedra. Deixa eu ver. Pá, pá, pá. Cadê o meu Martelo? O Martelo tá aqui, ó. Tá, eu consigo martelar as pedras pra fazer Slab. Isso é bom também. Então, vamos lá. Deixa eu pôr isso aqui. Aqui, minha picareta vai quebrar já, já, mano. Quebrou. Vou fazer outra picareta, que é importante também. A gente vai pá, pá. Pega o Martelo. Faz aqui a picareta. Ótimo. Isso aqui, esse bichinho que tá me dando, tá ligado? Tinha uma Silkworm. Eu pus ela uma aqui. Eu pus uma lá fora. Tá, deixa eu fazer mais aqui. Puk, puk, puk. Eu vou fazer oito desse cara aqui. Beleza, oito. Já vamos colocar isso aqui aqui dentro. Já vamos ligar isso aqui também. Vamos acender esse aqui também. Beleza, a gente vai fazer isso. Quebrou o meu negócio de pôr fogo, mas a gente tem esse outro aqui. Teoricamente é melhor. Outra coisa que me deram a dica já, é que as ferramentas de flint são melhores. Então a gente vai dar uma olhada nisso hoje também. Talvez já mudar minhas ferramentas pra flint. É que pedra é mais acessível, tá ligado? Eu vou usar bastante água hoje também. E esse balde aqui, ele foi muito útil. Mas a gente tem um balde de pedra que dá pra fazer agora, a partir do momento que a gente fez tijolinho também. Que ajuda, tá ligado? Deixa eu terminar de cozinhar essas coisas todas aqui. Esse aqui já tá acabando. Ó, acabou. Tirar o combustível. Fez os oito, ótimo. Esse aqui tá quase fazendo. Tá, com esses oito aqui, eu posso fazer... Como é que chama isso aqui? Compact Beam. A gente consegue... Ah, beleza. É tranquilo até. Eu preciso fazer mais um slab. Eu vou ter que esperar cortar ali pra fazer o slab, tá ligado? Beleza. O negócio me trolou. Isso aqui não acende o fogo, mano. Na moral, sei lá, velho. Vamos fazer outro de arco mesmo. Ó, o que eu posso fazer pra fazer arco agora é o seguinte. Eu posso transformar isso em silk. E se eu não me engano, dá pra fazer o arco com essa silk no lugar da string. Deixa eu confirmar isso. É, dá. Beleza, a gente pega o arco. Faz outro bowl drill. Não tem muito problema. Depois eu tenho que descobrir como é que eu uso esse negócio, tá ligado? Lembrando que é muita coisa nova nesse modpack. Eu tenho que dar uma olhada como é que tá minha farm hoje também, tá ligado? Porque usar o trigo pra fazer mais combustível, que ajuda bastante, entendeu? Vamos lá. Então isso aqui aqui. Quatro aqui. Pá, 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 pá. E dois aqui. Puk, puk. A gente faz outra Composte Beam. Deixa eu colocar essa Composte Beam. Eu vou colocar ela aqui. Beleza. Tá, eu joguei os 15 já. Cara, eu vou jogar o que dá aqui. Sabe por quê? Porque bloco de terra é mais interessante do que o resto, tá ligado? Eu não sei quanto que sobrou ali, mas beleza. A gente pega a pá aqui. Beleza. Temos quatro blocos de terra. Pra fazer o charcoal, eu preciso fazer log. Como é que faz o pile of logs, se não me engano? Deixa eu ver. Pyro log. É isso. Log pile. A gente precisa de oito logs. Nove logs, na verdade. Beleza. E vamos tentar... Isso é processo. Eu sei que dá pra expandir, entendeu? Mas vamos tentar uma vez só. Deixa eu tentar usar a ferramenta de novo, porque... Eu sei lá. Às vezes não acende só aquilo ali, cara. Eu tenho que ler sobre essa ferramenta aqui. Eu vou dar uma lida no livro já. Eu já descubro. Se não funcionar, eu já descubro como é que funciona. Deixa eu ver. Olha, tem a galera ali embaixo, mano. Tem a galerinha ali embaixo, tá ligado? Eu sei que eu tenho base perto de algumas pessoas. Quem são? Não faço a mínima ideia. A gente descobre. Acho que é um modilete. O outro que me falaram é o house, tá ligado? Mas eu tenho problema, porque não pode invadir a base dos outros. Então é tranquilo. Deixa eu pegar um lugar que tá mais safe. Pego aqui. Teoricamente, essa log pile vem aqui. Aí eu boto fogo nela. Deixa eu ver se eu consigo botar fogo com isso aqui. Não vai, mano. Boldrill vai. Beleza, a gente tampa. Aí é só esperar que vai dar cool. Vamos esperar pra ver. Pronto. Eu acho que agora tá pronto, hein? Beleza. Pelo jeito, deu bom. Pile of ashes. Conseguimos aqui 40 charcoal flakes. Que bom. É bom. Ou seja, a gente acaba ainda fazendo charcoal flakes de qualquer forma. Só que rende mais. E esse processo dá pra fazer mais, tá ligado? A gente não precisa necessariamente fazer um só, entendeu? Vamos guardar isso aqui, isso aqui. Eu acho que eu vou secar isso aqui, na verdade. Aproveitar pra secar isso. Porque eu não tô usando mais fibra sem ser seca. E agora a gente tem board. A gente tem tijolinho de pedra também. Que é algo que eu tenho que fazer mais. Deixa eu ver... Pote. Soaking pot. Eu preciso de board, 4 board e coisa. Vamos lá. A gente pega você. Pá, 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 pá. 1, 2, tá, tá. Vamos descobrir como isso funciona, entendeu? Deixa eu colocar isso aqui do lado desse. O que a gente precisa primeiro? Vamos lá. Bloomerie. A gente precisa de... Soca de lime, que é com água. Então a gente precisa de quick lime, que a gente tem que cozinhar. Querche de lime, que a gente tem que fazer o quê? Martelar coisa na Envy. Mas é com água. Então, teoricamente, se eu pegar isso aqui, pegar água e jogar aqui... Tá, ele cabe 4 mil. Beleza. O balde vai quebrar? Vai, mas não tem problema. É mais fácil a gente fazer balde agora. Deixa eu guardar esse balde aqui. Deixa eu pegar. Isso aqui é limestone, que eu peguei no final da gravação de ontem também. A gente põe isso aqui e martela. É com o quê? Com martelo? Com martelo, então. É, com martelo. Beleza. Sem jogar isso aqui aqui. Não, é quick lime. Ah, eu tenho que cozinhar quick lime. Beleza. Então deixa eu fazer 8, pelo menos dessa. Show. Temos os 8 aqui. Vamos colocar isso aqui aqui. Vamos continuar usando isso como combustível, que eu acho uma boa. Já foi. E a gente cozinha aqui. Cadê? Você. Acende, filho. Acendeu. Boa. Vamos fazer a lime. Aê, ficou pronto. A gente tira isso aqui daqui. A gente tira esse. Deu 7. Um falhou. Que é normal também. Beleza. Vamos colocar isso aqui aqui. Demora um tempinho, tá? Então, enquanto isso, a gente deixa fazendo pra gente fazer, se não me engano, é aquilo ali que a gente precisa, certo? É. É o slaked lime. Isso aqui, como é que eu faço o liquid clay? Eu preciso do stone crustable pra fazer clay líquida. Ótimo. Então a gente vai ter que fazer um stone crustable. Eu vou aproveitar pra eu farmar mais um pouco de pedra, porque eu vou precisar de bastante pedra, inclusive, pra refazer minhas ferramentas, fazer balde depois. Então eu vou ficar um tempinho formando pedra aqui e aproveitar pra fazer esse crustable. E eu vou aproveitar também, eu acho que eu vou fazer uma stone oven também, já que já tem esse cara aqui. Isso aqui é meio que uma fornalha pra aquecer comida, se eu não me engano. Então vale a pena também. Vou farmar um pouquinho e eu vou fazer um outro soaking pot desse, pra deixar um com clay e outro com água. Galera, só aproveitando pra mostrar o farm aqui, ó. Farmei um pouco mais de charcoal. Mais algumas aqui. Dá pra fazer maior. Então eu fiz com 4 dessa vez, tá ligado? Me deu bastante coisa de charcoal. E com isso aqui a gente faz mais pedra e isso aqui a gente transforma em fibra pra gente fazer mais combustível. Tá rendendo, tá andando. Outra coisa que eu fiz, eu fiz aqui, ó. Apple sapling. Que é fácil, é com o pans. Ou seja, eu vou plantar algumas coisas aqui, ó. Pá, pá, pá. Eu matei mais um dinossauro, então a gente tem bonimil. Vou aproveitar pra fazer crescer essas árvores aqui. Tomara que tenha bastante maçã cada uma delas. Vou aproveitar pra pegar algumas maçãs extras aqui, então, com bonimil também. Bonimil vai ser muito útil pra gente conseguir comida, tá ligado? Mas deixa ele crescendo. Esse aqui deu um pouquinho maçã, mas tá bom. É coisa a mais pra gente comer, cara. A maçã é uma das melhores comidas. E se eu não me engano, dá pra aquecer ela também, tá vendo? Ó, dá pra eu aquecer ela com a coisa do Pyrotec pra fazer massa cozida. E ela é melhor. Ou seja, vamos fazer o forno agora, porque eu farmei bastante pedra. Eu vou transformar tudo isso aqui em tijolinho. Muito bom, muito bom. Passou um tempinho aqui, farmei algumas coisas. Farmei bastante madeira, farmei bastante desses tijolinhos. Seguinte, a gente vai fazer aquilo lá que a gente falou que tá faltando ainda pra fazer. A gente precisa fazer o quê? A Stone Oven. E é relativamente fácil de fazer. Eu preciso de um Tinder. Mas Tinder... É, eu não tenho. O Anofax, você, tipo, zoou todos os seus negócios, você não consegue fazer um Tinder. Entendeu? Não consegue. Eu tô fazendo mais charcoal. Tamo... Ó, a plantação agora mudou de estação. A gente tava no inverno, agora foi pra primavera. Tá florescendo tudo. Ficou uma coisa boa. Menos o trigo, pelo jeito. O trigo parou. Sei lá se parou ou não. Mas não tem problema. Deixa eu dar uma olhada no mato. Se eu acho um pouco de fibra. Ó, as duas que eu precisava. Caraca, que sorte, hein, mano? Que sorte, velho. Tá, deixa eu pegar aqui. Papá, papá. Temos um Tinder. Eu vou precisar, na verdade, de 14 desse já, né? O Crustible. É, Crustible. Vou precisar... Hum, eu vou precisar de vidro. Tá. Sem problema também, na verdade. Vamos lá. Então a gente precisa de 14 desse. Vai deixar pronto, no jeito. O resto a gente vai usar pra fazer ferramenta. Tanto é que o meu machado já quebrou. Primeiro eu vou fazer a Oven, que tá mais fácil. Então, a gente perde o papá, papá. Aí coloca esse aqui. E coloca um Tinder. E martela. Tá. Isso aqui, pelo que eu sei, é meio que um fogão. Qual que é a vantagem? Eu tenho agora muita comida aqui, porque eu peguei. Inclusive, eu tenho couro. Aproveitando que a gente tá fazendo as coisas, uma outra coisa que é interessante agora é o seguinte. Eu não aguento mais essa água que tá enchendo o saco. Pra gente resolver esse negócio da água e purificar a água, a gente precisa fazer um cantil, que é isso aqui. A gente precisa de couro. Eu matei mais... Eu fui atrás de vácuo pra fazer mais couro. Então a gente faz isso, 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 isso e martela. Isso aqui é um lugar pra gente pegar a água e armazenar a água. É bom, mas mesmo que eu armazene a água aqui, tome a água daqui, a água ainda não tá pura, entendeu? Então não tem muita vantagem em tomar água disso aqui. Porém, é possível a gente fazer um filtro. Precisa procurar aqui, ó. Tem um filtro pra filtrar água. Que a gente precisa de charcoal, que é algo que a gente já tem. E a gente precisa de papel, que é algo que a gente não tem. Porém, pra fazer papel, a gente consegue fazer papel secando esse pulpo. E pulpo a gente consegue fazer, porque a gente precisa de sugar cane com água. E eu já deixei sugar cane lá no rio, plantado. Então é só colocar aqui, ó. Já pus oito. Tá fazendo, esses pulpos a gente vai secar. E depois a gente vai fazer esse filtro pra água. Enquanto isso, eu vou ter que pegar areia, porque a gente precisa esquentar vidro. Então eu vou pegar, tipo, umas 16 areias, se não me engano. Ahn, sand. Tem que ver como que faz areia, né? Pega areia especificamente. Tá. Eu tenho que pegar pózinho de areia e usar um compact bean pra isso. Tá. Não tem muito problema, não. Outra coisa que eu quero, eu quero ver se eu consigo osso. E osso, eu preciso de uma trap. Dessa aqui, ó. Do... Uma ground trap. Do pants. Pra fazer ela... Eu acho que eu não consigo fazer ainda. Não, não adianta. Eu preciso de um baú. Nem adianta, cara. Nem adianta correr atrás de osso por enquanto. Mas beleza. Ó, ó a minha cana de açúcar aqui, tá vendo? Falei pra vocês. Tô deixando a plantação aqui embaixo mesmo, porque de vez em quando eu venho pra cá pegar. Aproveitar que tem um deserto aqui também. Vamos pegar areia. Porque eu acho que se eu pegar isso aqui, a gente consegue pózinho de areia. Ótimo. A gente vai ter que fazer bastante areia então. Muito bom. Agora a gente tem um pouco de areia. E isso aqui eu consigo fazer mais areia, tá ligado? Beleza. Só que eu preciso de uma pá. Só que me falaram que flint é melhor que pedra. Então eu vou testar pra ver se é verdade mesmo. Porque flint não é muito difícil de fazer. Se a gente pegar gravel e jogar gravel aqui, ó. E pegar um mortar and pestle, eu consigo flint. E não é muito difícil fazer gravel também. Gravel a gente precisa de pedrinha. Então é relativamente tranquilo, tá ligado? Dá até pra fazer as ferramentas de flint. Tá, mas eu preciso ver como é que faz a ferramenta de flint realmente. Ah, é com isso, mano. Mas não tem problema. Melhor ainda. Porque eu posso martelar esse negócio aqui, ó. Martelar não, né? Picaretar ele. E a gente faz a ferramenta com isso aqui, ó. Que é o flint shard. Então a gente tem uma pá de flint. Tem 150 de durabilidade. Só que ela veio meio ruim, tá ligado? Porque aqui tem o quality tools também. O quality tools, ele... Sorte ou não, a gente tem a chance da ferramenta vir boa ou ruim. Ela não veio muito boa, mas tá bom também. Bão, bão, bão não tá, né? Mas tá bom também. O importante é que a gente tá fazendo areia aqui e ela funciona, tá ligado? Aí a gente testa essa pá. Dependendo de como for, eu já faço o resto das ferramentas também. A gente vê o machado especificamente, ele tem 9. O dano é igual. O dano é a mesma coisa. É a durabilidade que vai influenciar mesmo, tá ligado? Ah, o poop deve ter ficado pronto. Então a gente põe pra secar aqui. Vamos aproveitar pra fazer mais um pouco de papel. Porque eu peguei um pouco mais de trigo lá embaixo. Trigo não, de cana de açúcar lá embaixo também. E é rápido, hein, velho? Ah, pelo menos a gente vai ter água filtrada agora, né, meus amigos? Pelo menos isso, né, mano? Vamos lá, vamos fazer... Aqui, ó. Cadê o charcoal? Eu guardei o charcoal aqui. Beleza. A gente vai e põe isso com o cantil. Finalmente, né, mano? Finalmente! A gente não precisa ficar preocupado com água. Pena que é três usos só, né, do cantil. Cara, que porcaria, hein, velho? Mas tá bom. Bão não tá, né? Mas tá bom. É o que tem pra hoje. É o que eu tenho pra falar pra vocês. Agora, o que eu tenho que falar também é o seguinte. Uma coisa muito ruim disso aqui, que pra fazer vidro, deixa eu ver, glass, demora uma era, tá ligado? Ah, não! Acertaram! Tava com sete minutos a receita. Agora tá mais tranquilo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar você. Você. Provavelmente também, eu vou começar a usar charcoal como combustível. Já que a gente tá produzindo bastante charcoal, charcoal como combustível deve ser uma boa. Então, deve ser o processo. Eu vou cozinhar isso aqui também. Porque a cenoura cozida é melhor. Não, não come isso não, velho. Come isso não. Vamos ver que a gente vai dar uma olhada no oven já, mano. Quase. Ó, deixa eu pôr aqui maçã pra cozinhar. Posso tirar ali ainda? Deixa eu pôr um charcoal pra ver qual é? Ah, vai ser tranquilo um charcoal. Aí, ó. Conseguimos. Tira o combustível. Conseguimos o vidro. Coloca o combustível aí. A gente vai ter maçãzinha. O bom da água ser filtrada é que vai demorar mais pra cair a água. Isso é bom, tá ligado? Muito bom, muito bom. Temos o vidro já. Deixa eu ver agora pra fazer o crust bowl. Fazer o crust bowl, a gente precisa disso primeiro. Então, é vidro com isso aqui, ó. Beleza. Então a gente já tem o miolo, que é o tanque. Opa, maçãzinha. Show, velho. Beleza. E a gente faz o tanque no meio, os tijolos em volta e isso aqui em cima, em martela. Aí a gente tem o crust bowl. O crust bowl, teoricamente, a gente vai conseguir aquecer clay e ele vai virar líquido, se eu não me engano. A gente vai conseguir pegar no balde. O problema é, será que eu consigo pegar a clay líquida no balde e não vai dar ruim? Porque o balde, ele só pega líquido frio. Vou colocar aqui. O charcoal demora 57 segundos e tem um minuto e pouco. Beleza, o charcoal dá. É, eu acho que o charcoal vale mais a pena, mano. Na moral mesmo. Bom que tá andando as coisas. Tá, vamos esperar esse filtro ficar pronto. Beleza, galera. É o seguinte, agora a gente já tem aqui. A gente conseguiu fazer o esquema líquido. Isso aqui eu descobri que é muito bom também, por causa que é muito bom pra cozinhar comida. Então, vale bem a pena também. Eu tô usando charcoal, tá valendo a pena. Porque a gente transforma o charcoal, não gasta muita coisa e vale bem a pena. É, a gente tem isso aqui. Eu vou pegar um negócio aqui, torcer pra isso funcionar. Mas, teoricamente, funciona. Ele quebra com fluido quente. Eu só não sei se isso aqui é considerado um fluido quente. Deu dois baldes com oito clays, entendeu? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, dá pra cozinhar tudo, na verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra... Opa, você não cozinha. Outra coisa que eu descobri é que tomar água filtrada é muito bom, mano. Porque demora pra caramba pra cair, velho. Deixa eu cozinhar uns peixes depois. Tem alguma coisa pra cozinhar frango também. Vamos esperar aqui, ó. Vamos cozinhar esse. Tem mais uns com carninha de dinossauro. Tá ficando mais estável a situação aqui. O que é muito bom, na verdade, entendeu? Vamos lá. Eu vou fazer o quê agora? Outro soaking pot pra gente colocar essa clay. Eu vou deixar um soaking pot pra cada um, porque eu gosto de deixar dedicado as coisas. Então, é isso, isso, isso. Beleza. Isso aqui não tem. Martela. Coloca ele aqui. Vamos ver se tá pronto aqui. Não tá pronto. A gente coloca clay. Torce pro bode não quebrar. Não quebrou. Isso é bom. Pega mais clay. Coloca aqui. E agora, com essa... O que a gente precisava pra fazer isso mesmo? Pra fazer o negócio do bloomery, né? Eu já vou olhar a receita de novo. Pra gente ver o que que é. E a gente vai grindar agora. Bloomery, de qualquer jeito, tem que sair hoje. Eu já tô atrasado, mano. É pra fazer flint clay. Flint clay, eu preciso desse crush de flint com líquido de clay. Dá pra fazer quatro com cada balde. Isso aqui, a gente tem que martelar o flint. Flint shard. Flint shard de boa. Porque a gente tem aqui... A gente já sabe que martelar o flint dá. E a gente consegue pegar gravel e fazer aqui no more time pestle. Então, isso tá bom. Martela. Ótimo. Martela. Muito bom. Isso aqui, a gente joga aqui. Ótimo. Deixei ele fazendo. O peixe cozinhou. Vamos ver se vai cozinhar o frango. Não. Eu preciso de mais um negocinho. Coloca um. Beleza. Agora eu cozinho o frango. Cozinha. Cozinha o frango. Uh! Temos bastante comida. Temos bastante coisa. Falando nisso, vamos fazer o seguinte. Vou quebrar um desse. Isso aqui vai ser minha cozinha aqui do lado, tá ligado? Vamos deixar aqui na cozinha a comida, né? Isso aqui é aqui. Peixezinho cozido aqui. Tem carninha aqui também. Põe carninha. Berinjela. Não, isso aqui é comida também. Põe aqui. Berinjela eu tenho que pegar lá, mas a berinjela parou de crescer pelo jeito. Cenoura coloca aqui também. Batatinha também. Bonitinho. Franguinho também. GG, mano. GG. Tem bastante comida. Tamo bem no rolê aqui. Já foi? Já foi. Fizemos aqui flint clay. Agora, com tudo que a gente conseguiu, vou pegar ash clay. Cadê o negócio de slime? Esse cara aqui. Teoricamente, a gente vai conseguir... Pá, pá. Se tiver errado é isso. Isso no meio. Cara aqui. E clay nas pontas. Não é isso? Eu acho que é isso. É isso mesmo. A gente conseguiu cinco refract clay. Quantos desses a gente precisa? Pra fazer cada tijolo, a gente precisa de... Um desse faz quatro. Então, cada um desse faz dois tijolos. E a gente precisa de sete tijolos. Então, a gente precisa de isso metade. Será que já dá pra fazer, véi? Não. Sete tijolos. A gente precisa de quatorze desse cara aqui. Então, a gente meio que tem quase tudo que precisa já. Vamos ver quantos que a gente consegue fazer. Ó, a gente fez quinze desse cara aqui. A gente faz isso aqui. Cada dois faz um tijolo. Então, a gente precisa de sete vezes quatro. Que dá vinte e oito disso aqui, né? Vinte e oito. Isso aqui a gente cozinha, certo? É. Teoricamente, isso aqui precisa, tá ligado? Vamos fazer o resto também, porque sempre vai dar umas falinhas. Vamos pôr pra cozinhar isso aqui agora, tá ligado? Aí vai dar bom. Muito bom. Temos aqui os trinta refractory brick. Agora, teoricamente, consigo sete que eu preciso. É, moleque. Show. Com isso, a gente consegue nossa tão sonhada bloomery. Bom, muito bom. Vou deixar isso aqui aqui. Como que funciona isso? Isso aqui, a gente vai cozinhar minério. Isso aqui também tem um fluxo de ar. Ou seja, se a gente fizer bellow, pelo que eu entendi, isso aqui, ó. A gente consegue também melhorar esse fluxo de ar e acelerar o processo. A primeira coisa que a gente pode agora é processar minérios, tá ligado? Metais. Então, eu tenho um pouco de cobre aqui. Se eu não me engano, cobre. Se a gente fizer isso aqui. A gente consegue fazer na bloomer. A gente faz o cobre cluster. E com esse cobre cluster aqui, se a gente martelar ele com um martelão, a gente consegue copper nugget. E isso vai ser muito bom pra gente. É por isso que eu queria tanto essa bloomer. E a gente vai começar a pegar agora metais. Finalmente, a gente chegou na era dos metais. A gente precisa também achar ferro. Muito urgente achar ferro. Talvez o cobre me ajude bastante em relação à progressão. Porque eu posso fazer ferramentas de cobre, entre outras coisas também. Tenho seis cobres. Vamos dar uma olhada. Aqui tem uma caverna. Tem uma cavernona. Preciso ver um jeito de fazer tocha. Importante. Fazer umas escadas, pá, e começar a explorar as cavernas. Fazer isso aqui assim por enquanto. Tá bom. Bão não tá, né? Mas tá bom. A gente tem madeira? Madeira. Vamos tampar aqui, ó. Eu só não sei se isso aqui... Ó, tem sete. Ele entra de dois em dois só. Então não precisa me preocupar tanto, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho mais um pra gente ter oito e já processar nosso primeiro cobre. Mas acho que tem cobre... Cobre não é tão difícil de achar, entendeu? Cobre, 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 cobre. Ó, eu vou falar pra vocês uma outra também. Eu já achei... É... Cacetirite. Que é estranho. Tem uma cacetirite aqui. Eu já sei onde tá. Então a gente pode fazer bronze também. Isso é muito bom, na verdade. Ó, cobre aqui. Mas o cobre em si já vai ajudar bastante. Eu tenho certeza disso. Mas vamos tentar fazer bronze. Vamos tentar fazer bronze. Então, primeiro a gente tenta processar o cobre. Aprende como funciona o bloomery. Se precisar, a gente faz também um... Um bellow. E a gente vai trabalhando nisso. Eu só não sei se o bellow precisa entrar atrás, cara. Não, acho que não. Acho que pode ser pelo lado mesmo. Beleza. Tem uma cuidado com esses pisos aqui. Porque pode ser que pegue fogo. Não sei. Tá, 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 tá. Eu tô com medo. Eu tô com medo de dar ruim alguma coisa. Temos que descobrir como é que funciona esse negócio. Tá, eu vou ler. Vamos ler como é que funciona antes de qualquer coisa. Seguinte, ó. Pelo jeito não tem muito segredo, não. Vamos tentar primeiro aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Falaram, tipo assim, o que fala o livro. Quanto mais combustível tem, melhor. E quanto mais rápido o combustível queima, mais eficiente ela é. Deixa eu colocar aqui. A speed tá em 347%. Airflow tá em 25%. Tá. É, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um bellow já pra ajudar nisso aí. Ainda bem que a gente pegou couro extra. Precisa primeiro, a gente precisa de uma stone rod. Então a gente pega isso aqui. E acho que martela. Não, acho que é picareta. Então deixa eu fazer uma picareta. Vamos aproveitar e fazer de flint, né, cara. Já que a gente aprendeu que o flint vale a pena, eu vou ter que fazer de pedra mesmo a picareta primeiro. Porque tá faltando coisa aqui. Vou fazer uma rod também aqui. Muito bom. Preciso de uma. Preciso de dois blocos isso aqui também. Ainda bem que eu fiz bastante desse negócio, né, cara. Duas bordes. Dois coros. Eu tenho tudo. Então tá tranquilo. Dá pra fazer dois bellows até. Isso é bom. Isso é bom. Então a gente faz papá. Tijolinho em cima ali. Peguei um negócio errado. Eu não quero isso. Eu quero isso. Martela. Bellow. Teoricamente, isso aqui... Fica aqui. Olha o airflow. Olha o airflow. Olha a velocidade, mano. É disso que nós gosta, meu irmão. É disso que nós gosta, mano. É isso. É isso. É isso. Vai dar bom. Vai dar bom isso, tá ligado? Vai gastar combustível a rodo. Mas vai dar bom. Combustível não é minha preocupação. Porque a gente farma. A gente farma. O farma aqui é insano, velho. Vamos lá. Vamos tentar ligar isso aqui. Se eu não me engano, eu tenho que ligar primeiro aqui em cima. Em cima que liga? Ou aqui mesmo? Como é que acende, mano? Será que tem que ser com esse agora? Deixa eu... Vou colocar um bloco de terra aqui pra facilitar a minha vida. Ou será que com o charcoal não funciona, mano? É, pessoal. Acho que tem que transformar o carvão vegetal em carvão mineral. Então esse é o nosso próximo passo, tá ligado? Porque a gente não tem o carvão mineral ainda. Mas não tem problema. Deixa eu ver aqui. Pra gente fazer coal, a gente consegue ou achar, ou a gente consegue transformar ele também num soaking pote em cima de uma campfire. Utilizando coal tar. Coal tar é se a gente colocar isso na... Refract burning. Tá, mas eu preciso de carvão, mano. Será que eu vou ter que achar carvão, mano? Tá, deixa eu descobrir como é que funciona isso aqui, velho. Vamos testar. Seguinte, descobri algumas coisas, galera. Eu fui no mundo de teste e descobri que isso aqui funciona com charcoal. Eu não preciso colocar 16. Só influencia na velocidade. E como eu tenho bellow, talvez nem precise mesmo. Realmente, tá ligado? O que eu vou fazer? Só que eu descobri também que isso aqui, ele gera um pouco de fogo em volta. Então, vale a pena eu deixar uma área dedicada pra ele. E outra coisa. Eu vou fazer algumas envios reservas. Porque a gente vai precisar disso também. Porque quebra muito rápido a envio. E também gasta muito martelo. Então, eu vou fazer um martelo de flint. Eu vou fazer uma envio reserva. Eu vou fazer duas envios reserva. E, além de tudo, eu preciso de uma outra coisa. Aqui do Pirotec, a gente tem uma ferramenta pra pegar um negócio. Porque o negócio é quente. Dá pra pegar com a mão, só que você não toma dano. Então, eu vou fazer essa ferramentinha aqui. Aproveitar que eu tenho as coisas aqui. Porque isso aqui me permite pegar o que vai sair do Bloomer. Que é, tipo, um alicate pra eu pegar, tá ligado? E vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Então, eu vou ter que fazer outra coisa também. Tá, deixa eu preparar tudo aqui. Vou fazer a área. E a gente já volta. Show! Então, estamos prontos aqui agora. Temos aqui um local. Eu não fechei aqui, mas... Ai, ai! Maldita tocha, mano. Eu peguei a tocha? Peguei nada, né? Vou fazer outra tocha. Dá nada. Faz aqui. Essas tochas aqui, elas botam fogo em nós, mano. É uma porcaria, mas é o que tem pra hoje. Essas aqui que eu peguei na vila é mais negócio. Mano, eu tô confiante agora que isso aqui vai dar bom. Porque agora que eu vou começar a mexer com metal, o próximo passo, além de achar ferro, é começar a ver realmente o que que é bom pra caramba pra gente fazer aqui, entendeu? Aí, acendeu. Então, vamos lá. Mesma coisa. É, dois aqui. Só que eu vou colocar o quê? Um charcoal só. Funciona, charcoal? Funciona. Um só? Por que um só? Porque só demora mais, entendeu? Como eu tenho o Bellow, a gente vai acelerar com o Bellow isso aí. Vamos acender. Pra acender, a gente acende com o Bow Drill mesmo. Aí, acendeu. Tem que ser em cima. Era o que eu tava fazendo de errado. E agora a gente vai ficar subindo e descendo do Bellow pra gente acelerar esse processo. Demora, tá? Demora. Quanto mais combustível eu colocar, melhor. Mas vamos sem combustível mesmo, tentar fazer uma loucura aqui total. E só vamos. Ó, só mais uma coisa. A fornalha, enquanto ela tá processando, tá vendo? Já andou um pouquinho. Ela começa a gerar isso aqui, que é slag. O slag a gente pode pegar depois de novo. Com picareta, a gente pega a picareta, ela, ele vai pegar e a gente consegue reprocessar esse slag. Eu vou mostrar isso mais pra frente. Beleza, galera. Ficou pronto aqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse coisa aqui, ó. O slag. Tem que tomar cuidado que você pega fogo de vez em quando, tirando as coisas, tá ligado? É tudo muito... Por isso que eu fiz uma salinha separada, porque senão eu ia botar fogo nas minhas coisas. A gente conseguiu quatro slags. Agora aqui em cima tem... Tem coisa. Deixa eu pegar aqui. Eu tiro a ash. E ali dentro, tá ali o negocinho. O que eu tenho que fazer com isso? Eu pego ele, coloco aqui e eu tenho que começar a martelar, entendeu? Cada vez que eu martelo, vai saindo o nugget e vai botando fogo nas coisas, entendeu? Então você tem que ser rápido, martelar os negócios. Ai, ai, bota fogo em você, por isso que tem água aqui do lado. E, cara, gasta muita comida também. Então é só vir... Eu tô trazendo bastante comida pra isso também. Precisa ser muito apressado que o negócio não para, não esfria, entendeu? Mas eu quero ser rápido, porque o negócio aqui é louco. Muito bom, muito bom. Foi, 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 foi. Conseguimos essa brincadeira aqui, 21 cooper nugget. Isso quer dizer que a gente tem dois ingotes de cobre nessa aí. Então pra cada negocinho tá dando um ingote, mais ou menos, tá ligado? Só que a gente gasta bastante recurso pra fazer. Se eu quiser gastar um pouco mais de charcoal, é possível. Vai acelerar o processo, porque o processo é realmente bem lento. Mas eu não sei se vale a pena. Vamos ver agora. Agora a gente chegou na era dos metais. Qual o próximo passo? O próximo passo é achar ferro. Eu preciso de ferro pra gente melhorar essas coisas aqui, melhorar basicamente tudo. E mais pra hoje, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, como sabe, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, falou, é... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho